Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, eu vim apresentar pra vocês gente, aqui mais uma fabricante, ele é aqui de Santa Cruz, certo? E o nome da marca dela é Imperio Nelfit, certo? Eles trabalham aqui com moda fitness gente, conjuntos de alta qualidade, certo? O tecido é suplex de polieste, que é um dos melhores, todos eles, os topzinhos tem bojo, o preço das calças com os top fica no valor de apenas 30 reais, mas lembrando pra vocês, que vocês vão levar uma mercadoria de alta qualidade, certo gente? Ela tem 6 estampas pra essa semana, muita variedade linda, um modelo mais lindo que o outro, e vocês vão levar uma mercadoria com alta qualidade, né gente? O conjunto, aí também de shortinho com um topzinho, vai ficar de 25, e as de calça fica de 30, todos eles são suplex de polieste, suplex de polieste é um dos melhores, certo? E todos os top tem bojo, então não perde tempo, entre em contato com ela, os apps de venda é 819-8932-6864, 819-9172-9655. O estragã é arroba império neofit, certo gente? Acompanha lá também, pra você sempre ficar por dentro das novidades, certo? Ela entrega nas excursões, na transportadora, então não perde tempo, corre já, faça o seu pedido, adquire a de vocês, certo? Tá muito boa a mercadoria dela, é assim, uma mercadoria de alta qualidade, vocês vão levar pra loja de vocês, oferecer os seus clientes, que com certeza eles vão amar, e vai ser recorde de venda aí na sua cidade, tá bom? Tchau, tchau, ficam todos com Deus, boas compras pra vocês, gente, até o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, ativa o sininho, pra sempre estar por dentro aqui das novidades, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus